Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber onde fica o número da conta no cartão Itaú, débito, é isso mesmo. Eu vou colocar aqui um cartão na tela para vocês, para mostrar como vocês localizarem esses dados. Então, aqui eu estou mostrando a parte frontal do cartão, esse aqui é um cartão de débito do Itaú. Então, na parte frontal, você vai conseguir verificar aí o número do cartão. O número do cartão são esses 16 números aqui, que estão separados em blocos de 4 e 4 números, tá? Então, esse aqui é o número do seu cartão. Abaixo, você vai ver a data de validade do cartão e também o nome do titular do cartão, isso na parte frontal. Para você conseguir ver o número da conta do cartão, no caso do Itaú, débito, você vai virar seu cartão, porque no verso do cartão, você vai ver o número da agência, é claro que eu estou cobrindo algumas informações aqui. Você vai ver também o número da conta, observe aí, depois da agência, logo você vê o número da conta, composta por 5 números mais o dígito, tá? Que é esse número após esse espaço. Então, esse aqui é o número da conta. E mais ao lado, você vai encontrar também o CVV, ou código de segurança, que é composto por 3 dígitos e vai ajudar aí no momento de você fazer compras online. Então, quando você faz compras online, a senha do seu cartão é substituída justamente por esse código de segurança aqui. Então, para fazer compras online, você não vai precisar do número da conta da agência, você precisa do CVV, ou código de segurança, o número do seu cartão e a data de validade. Mas é isso, você consegue ver onde fica o número da conta no cartão Itaú, o débito, no verso do seu cartão. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.